Voltamos a apresentar Programa Multimídia Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri Multimídia em ritmo de esporte, em ritmo de saúde Isso mesmo, amanhã no Cariri Garden Shopping acontece o Aulão Grande Aulão da Biofit, Aulão Show Isso mesmo a partir das 18 horas no estacionamento do Cariri Garden Shopping E vai ser um grande evento e todo mundo está convidado Está quase tudo pronto, está chegando a hora, não é mesmo? E a gente se encontra lá a partir das 18 horas de amanhã, sabadão Então é dia de pensar na saúde também, vem final de semana, não é? E mesmo que você vá aos shows depois, vamos lá malhar um pouquinho Depois todo mundo toma um banhozinho e vamos cair na night aqui na região do Cariri Fique ligadinho, Programa Multimídia e Biofit Ao meu lado está a Nininha Amorim, ela que está na organização também desse evento Nininha, uma satisfação tê-la no Programa Multimídia, tudo bom, meu bem? Tudo bom, Marcelo, a satisfação é minha A expectativa é grande, não é, Nininha? É enorme expectativa para esse grande, mega evento Que é para isso que a Nininha está trabalhando, entendeu? E a gente quer convidar todo o Cariri, todo mundo participar junto com a gente Os profissionais da área de educação física Para estar também com a gente, ver o nosso evento, como tudo está sendo feito Tudo organizado A partir das 18 horas, né? É, 18, a partir das 18 horas Lá no estacionamento do Cariri Garden Shop Nininha, mas eu sei que vai ser uma super estrutura Porque tem palco, tem gride de iluminação Vai ter também massagista, é isso? Massagista, vamos ter quatro massagistas esperando todo mundo Para estar lá junto com a gente também E o pessoal vai malhar mesmo? Vai malhar de verdade De verdade, os professores todos já estão organizados? Prontos, coreografia pronta para dar um grande show Vai ser as estrelas da noite, vai apresentar todo mundo E a partir das 18 horas até as 21, hein? Até as 21 horas, é Maravilha, a gente vai estar lá sem dúvida nessa super cobertura Mais esse aulão da Biofit Biofit que é a maior academia do interior do estado do Ceará Você precisa conhecer a Biofit Fica lá na Avenida Humberto Bezerra, 332 Você está vendo algumas imagens aí da Biofit Essa super academia é uma academia maravilhosa Lá no Parque São Geraldo Telefone de contato para você que ainda não conhece Ou quer ter outras informações É 3512-7004 E aqui também nos nossos estúdios Quem está presente é o nosso amigo Germano Gonçalves Ele que é coordenador da ginástica lá da Biofit Germano, uma satisfação ter no multimídia Tudo bem, amigo? Tudo bem, Marcelo Uma satisfação é toda nossa, né? Está aqui novamente Tendo entrevista, né? Pela Biofit, uma academia do meu coração E está fazendo sucesso diferencial aqui em Juazeiro, né? Porque eu acho que nunca uma academia fez tanto quanto a Biofit já fez nesses menos de 3 meses, né? É, sucesso total Nós estamos agora, dia 4, agora estamos fazendo 3 meses, né? E o sucesso está grande E depois desse aulão, se Deus quiser, meu padre Cícero, nós vamos bombar Bombar ainda mais Mas nesse aulão tem cango jump, tem zumba, tem ritmos, até carnaval, é isso? Temos, temos sim Temos o cango jump, o zumba E como nós estamos em ritmo de carnaval agora, né? Nós estamos também colocando ritmos Todos os ritmos, axé E alguns ritmos específicos que surgiram agora para esse carnaval Como todo carnaval tem novidades, né? E isso, nós estamos com a Claudinha Leite, né? Com as músicas dela A tarraxinha E outras aí que estão no sucesso Então o pessoal precisa já começar a treinar Com certeza, treina Vamos lá para a Biofit E vamos lá, treinar bastante para suar E perder a barriguinha para ir no carnaval Está todo mundo malhadinho, né? Maravilha E lembrando que a Biofit durante todo o mês de fevereiro Vai estar lá no Cariri Garden Shopping Com uma estrutura, não é? Orientando aquelas pessoas que queiram Se exercitar Isso, a estrutura está montada Se Deus quiser, segunda-feira nós começamos Lá no shopping E toda estrutura já está todo, tudo kits Então no caso vai ter É o Kangoo, a gente vai fazer uma demonstração O Zumba Até mesmo uma modalidade que é o Combat Que é uma ginástica envolvendo lutas E também temos outras modalidades como o Jump, o Step E as pessoas lá, por exemplo, depois desse aulão, não é? Porque esse aulão basicamente marca o início desta super campanha Mas as pessoas vão poder treinar lá no Cariri Garden Shopping Terão professores orientando? Isso, com certeza Vai ter professores orientando Vamos ter os horários de cada professor E aquelas pessoas que se interessarem, né? Vai estar lá usando a bota Tendo aula também E adquirindo o conhecimento da Academia Biofit Muito legal E as pessoas da região também são convidadas, não é? Isso, com certeza Todos estão convidados a participar do evento Do mega-evento, né? E também do estande da Biofit dentro do Cariri Shopping Muito bom Então quer dizer, fevereiro é hora de você entrar no ritmo, né? E a Biofit tem esse slogan É um novo ritmo para a sua vida Você tem que entrar em forma, você tem que malhar Porque malhar também é saúde Vamos ver aqui com a Nininha Nininha, então quer dizer que a partir de segunda-feira Também é estande no Cariri Garden Shopping Como estava adiantando o Germã Exatamente A gente vai estar com o estande lá Com demonstrações de todas as nossas aulas Que serão três vezes por dia Teremos demonstração pela manhã, à tarde e à noite Certo? Vamos receber os clientes para dar informação De como é a Biofit Teremos o telão Onde a gente vai estar apresentando a Biofit lá Como é o nosso trabalho Como é o trabalho da nossa equipe lá no estande Então a gente espera todos lá no Cariri E quando chegar lá a gente vai estar lá de braços abertos Para receber os nossos clientes E os novos clientes que virão Para a Biofit E dar todas as informações necessárias A Biofit já é uma grande família, não é, Nininha? Certeza, já é uma grande família Um pessoal Os profissionais, todos acolhedores Que tem o carinho para receber o cliente E fazer um trabalho, assim, diferenciado, né? Que é o que ela já faz há três anos Estava precisando aqui na região A gente não tinha nenhuma academia desse pote Com essa seriedade, não é? Não, não tinha nem mesmo A gente estava precisando Então a gente chegou E está aí, já contagiou, né? A Biofit hoje está na boca de todo mundo Aqui do Cariri, né? Que bom, maravilha E a gente vai estar nesse aulão Então quer dizer que amanhã A partir das 18 horas Todo mundo convidado Todo mundo convidado Vai ser muita alegria Distribuição de energéticos A turma lá esperando Os massagistas com a tenda E o grande show Os efeitos que foram preparados, entendeu? Então a gente vai bombar amanhã no Cariri Shopping Será um grande show mesmo Muito bom Com a cobertura do programa multimídia Muito obrigado, Nininha Sucesso, meu bem Obrigado, prazer é nosso A gente vai estar lá amanhã Agradecendo também Ao Germano Gonçalves Coordenador de ginástica da Biofit Biofit que está fazendo a diferença Com certeza Fazendo a diferença E vai fazer mais ainda Muito obrigado Sucesso E amanhã às 18 horas Estaremos lá no Cariri Garden Shopping Estacionamento, não é? Com certeza Às 18 horas Convido a todos Estarem lá Para esse grande show Que vai acontecer Lá no estacionamento Do Cariri Garden Shopping Todos convidados Muito obrigado Então Obrigado, Germano Agradecendo aí A toda a equipe da Biofit Academia, não é? Que fica lá no Parque São Geraldo Atenida Humberto Bezerra Número 332 Telefone de contato 3512-7004 3512-7004 Um abraço pro Ari Newton Um abraço pra doutora Valéria Pra todos eles que estão à frente Desta grande família Que é a Biofit Está faltando você Vamos passar por lá Telefone 3512-7004 E amanhã a gente se encontra No Cariri Garden Shopping A partir das 18 horas E agora Mais algumas imagens Desses ritmos E dessas modalidades Que estarão à sua disposição Vamos ver então Algumas imagens Da Academia Biofit Com todos esses trabalhos Que são feitos Com o corpo Com a mente E sem dúvida É pra deixar você Tinindo Nesse ano de 2014 Fique ligado Com o coração To get to you I'll cross the ocean I'll travel time I want you Boy Bring it on I'ma be the one To take you higher Boy Bring it on I want you Heart As the sun I'ma be the one To light you fire Boy Bring it on We go all in tonight You came to win tonight You got the brightest light Shine it on me Don't let the music stop Don't let my heart beat drop You let it go damn hard Shine it on me Shine it on 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 The night is young So let's embrace it I'll take control Follow you down Where you belong Is here beside me So here we go I need you Boy, bring it on I'ma be the one to take you higher Boy, bring it on I want you Heart as a song I'ma be the one to light you fire Boy, bring it on We don't wanna